Olá, sejam bem-vindos ao canal. A Má fez uma postagem no Instagram dizendo que não ia ter nenhum vídeo na sexta-feira porque o Alex e a Gi não estavam bem, que aí ia ela fazer uma live no sábado explicando tudo direitinho e ia contar uma novidade se desse certo. Só que aí ela fez a live e ela começou a fazer a live no carro porque ela e o Alex foram para a praia aproveitar porque ela falou que estava na previsão que a semana toda ia fazer chuva. Então ela falou assim, ai gente eu tirei o dia para ir para a praia. Aí eles foram para a praia ela fez a live dentro do carro e terminou na casa dela. Aí ela falou que essa novidade não deu certo era uma cachorrinha que ela ia adotar de uma colega da Chanel que ia se mudar para um outro estado ou outro país, uma coisa assim. E ela chegando na casa dessa tal colega ela se arrependeu de dar a cachorrinha para a Má. Diz que começou a chorar e não... Enfim, não deu a cachorrinha para a Má. E a Má estava numa expectativa muito grande o nome da cachorrinha era Mimi. Então aí a Má falou assim, que ficou triste e alegre ao mesmo tempo porque ela falou assim, estava triste porque ela estava com vontade de pegar essa cachorrinha só que alegre ao mesmo tempo porque ela falou assim, já pensou se eu trago essa cachorrinha para minha casa e começa a pegar amor por ela e a dona resolve pegar novamente. Parece que se não me engano tem seis aninhos essa cachorrinha que ela ia pegar. Então ela falou assim, a novidade era essa. Muitas pessoas achavam que a novidade seria a mãe dela e a Duda que iam passar um tempo, iam não, vão passar um tempo na casa dela. Só que ela falou assim, que vai demorar para a mãe dela ir para casa lá, passear porque a mãe dela operou os dois olhos, né, que estava com catarata então ela tem que esperar o médico dar alta para a mãe dela para ela poder vir viajar para a casa dela. Ela falou assim, gente, eu não marquei uma data porque nem eu sei, nem minha mãe sabe. Ela tem que passar pela consulta médica para ver se ela está livre, né, para poder viajar. Então essa era a novidade que a Má tinha para contar. E muitas pessoas acharam que era a mãe dela, só que não é. Aí ela falou assim, gente, quando a minha mãe chegar aqui, tiver o dia tudo certinho eu gravo, aviso direitinho para vocês a hora que elas forem vir. Mas eu acho que não vai demorar muito. Mas ela falou assim que não tem data marcada. Aí ela terminou a live dela lá na casa, falou que tem um gavião querendo, está rondando a casa dela lá. Aí os cachorrinhos dela estão bem assustados, com medo desse gavião, né. Muitas pessoas falam que gavião pega o cachorrinho e ela falou que não, que os cachorrinhos já são meio grandinhos, que o gavião não tem como pegar. Falou diversos assuntos lá. Não sei se alguém assistiu essa live dela, né. Muitas pessoas perderam. Então, essa era a novidade que ela tinha para contar. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo ou novo no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.